Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês a mais de 700 inscritos, rumo a mil inscritos, muito obrigado a todos vocês Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco meio descontraído E para todos vocês que moram na cidade grande, que desejam morar na roça, morar mais próximo da natureza Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que vocês vão se preparando para quando chegar o inverno Não pense que a vida da roça, vocês vão sempre, vão andar sempre no sequinho Não se esqueçam que a vida da roça, nas estradas são estradas, particularmente de barro, não são asfaltadas Caso você for morar em um sítio e ela tenha asfalto até lá, legal, uma coisa ela não tem Vão se preparando, tá bom? Porque no verão a estrada é sequinha meus amigos Mas no inverno nós estamos aqui saindo do inverno e tem um pouquinho de lama meus amigos Então vocês que vão morar na roça se preparem porque muitas das vezes é um pouquinho de estresse Mas muitas das vezes é muito legal, é muito divertido e não se esqueçam da queda que vocês vão tomar Se você for andar de moto, de bicicleta ou de pé E no carro, se você for de carro, você tem que se preparar também para isso aqui, dá uma olhada A minha casa fica mais ou menos a uns 100 metros Tem uma subida para a minha casa E o carro meus amigos, ficou no meio do caminho A moto está lá embaixo porque passa raspando a lateral do carro E aqui na lateral aqui, tem meio que um penhascozinho pequeno Se você cair lá embaixo do carro, você pode se acidentar Tentei subir com o carro meus amigos Estava chovendo, aqui na nossa região está chovendo bastante, aqui na região do Nordeste Chovendo bastante E o carro subiu até o meio da ladeira Chegou no meio da ladeira meus amigos Eu tentei voltar de ré E não deu Três dias meus amigos O carro está aqui, no meio da ladeira Sem poder sair Vou mostrar para vocês aqui A gente também tem que Você tem que pegar essas partes meus amigos Meio de transtorno, essas coisas Como uma parte Como se fosse uma diversão Particularmente isso Porque se você não levar como uma diversão Você vai ficar super chateado Já teve vez de eu dar sobrada com o carro E o carro se segurar nos arames Nas cerca da propriedade dos outros Isso agora no inverno Então vão se preparando para isso Que no inverno meus amigos Tem bastante lama Ainda bem que tem chuva Bastante água Mas também meus amigos Tem um pouco de transtorno Para vocês que andam de pé Ou vão andar de carro Então pensem nisso Vocês que estão vendo morar na roça Se preparem para enfiar o pé da lama E eu vou mostrar para vocês aqui O carro saiu escorregando Vou tentar puxar um pouquinho o pau do surf aqui O carro saiu escorregando aqui Está particularmente atravessado meus amigos Na rodagem Do outro lado aqui Tem como se fosse um pequeno penhasco Uma barreira aqui para baixo Aqui fica aí se fosse acidental E o carro aqui Tem aqui Está descendo bastante água E o pneu do carro Não sei se dá para ver Lá embaixo ali O carro dentro de uma pequena vala E saiu escorregando de lado Três dias meus amigos O carro está aqui Na chuva E quando faz sol Me traz um pouquinho de sol Mais chuva E não dá para tirar o carro daqui Meus amigos Até Fazer um dia De sol Estava pensando em tentar tirar o carro hoje Porque hoje está um dia Com o acolhamento Um pouquinho de sol Mas eu vou mostrar para vocês aqui Como que ficou Eu não sei se dá para tirar o carro Então esse vídeo É um vídeo um pouco de distração E para vocês também meus amigos Se preparar Para quando vocês virem morar na roça Acontece essas coisas também E vocês tem que tomar essas coisas Meus amigos Como Como se fosse um pouco É um pouco de transtorno Mas como se fosse uma diversão Senão você acaba se estressando Olha só Vou mostrar para vocês Dá para ver Olha o carro como é que está aqui atrás Atravessado Dá uma olhada Você pode perguntar Mas você se preocupa Eu estou mostrando a praca Não Por que Você anda na rua Com a praca Coberta De forma alguma Olha só Como que ficou Então eu resolvi fazer esse vídeo Como um vídeo de distração E um vídeo de Se preparem Para quando você vir morar na roça Isso pode acontecer com vocês Dá uma olhada O carro dentro do Aqui está descendo bastante água Porque é época de inverno Então o carro está dentro do buraco Eu já entrei e desci de ré E o carro se atravessou Está particularmente atravessado Olha só Se eu continuasse da ré Eu poderia cair Ali embaixo Para a sua rodagem Com uns pés de coquei lá embaixo Poderia cair lá embaixo Então imagina só Se você estiver vindo Com muito cuidado Na época de chuvas Anda devagar Para não se acidentar E se isso aqui acontecer Que já tem três dias Que o meu carro está aqui Na chuva Não tomo isso Como estresse Mas tomo isso Como um aprendizado E uma diversão De rali Olha só E se preparem Que o carrinho Que você estiver Trazer para a roça Quando o carro de vocês Venha para a roça Vai ficar assim Cheio de barro Vocês que moram na cidade Eu quero morar na roça E a roça É isso Tudo isso A roça é tudo isso Mas também é isso aqui Os amigos falam Se você não vai lavar seu carro Eu falo Não vou lavar nada Porque se eu for lavar Eu vou andar na lama E vai melar de novo Eu não vou lavar nada Não adianta Eu sair daqui Dá mais ou menos Alguns quilômetros Daqui para o asfalto Se eu lavar ele Quando eu for Quando eu voltar Já está do mesmo jeito Então O tempo que eu vou gastar Lavando o carro Eu vou fazer alguma coisa Na propriedade Então Essa é uma dica Muito importante Quando Se tiver esse pequeno Tipo de transtorno Meus amigos Tome isso Como uma diversão E não como Um Um transtorno Porque se você tomar Com um transtorno Você fica estressado Você fica agoniado Então Tome isso Como uma pequena diversão E eu vou mostrar Para vocês aqui Para vocês verem Ó O carro está lá Minha casa fica lá em cima Meus amigos Na parte Na parte alta E o carro está lá No meio da ladeira Atravessado A moto está na parte Debaixo Porque Passa raspando Ali Quase cai Quando for levar Meu filho para a escola E também Vou fazer um vídeo Quando eu for buscar Meu filho Ah E outra coisa Que vocês devem Se preocupar também Meus amigos Quando vocês vêm Morar na roça É se você tiver criança Com a escola das crianças Então Se prepare também Com isso Se planeje também Olha só Não sei se dá para ver Aqui atrás Aqui Ó Agora está abrindo Um pouco de sol Mas dá para ver Que a chuva já está vindo Muito bom Olha a lama aqui atrás Dá para ver Isso aqui tudo é lama Aqui Isso aqui E o carro está lá No meio da ladeira Lá em cima Então Esses são pequenos Transtornos Da roça Mas que Um pequeno conselho Para vocês Não se estresse Com essas coisas Porque isso Realmente acontece E vocês Simplesmente Têm que Abrir um sorriso Muitas vezes É difícil Abrir um sorriso Quando o carro Fica atravessado Igual o meu Ficou Na cerca Eu quase Entrei para dentro O cercado De um proprietário Aqui Porque o carro Se atravessou na rodagem Lá E ficou enroscado Na cerca E os vizinhos Vieram me ajudar A puxar o carro Então Se preparem vocês Para vir morar na roça Enfiar o pé na lama Na época Do inverno Tá bom meus amigos Esse aqui é um vídeo Um pouquinho Meio que Distração E Um vídeo um pouco De orientação Também Para que vocês Fiquem cientes Tá bom Peço a todos vocês Que não se esqueçam Meus amigos Deixem aquele Deixem aquele like Compartilhem nossos vídeos Nas suas redes sociais Que sempre estarem Fazendo um vídeo Para mostrar para vocês Um pouco do nosso dia a dia Daqui uns dias Eu vou ver se eu consigo Um pouquinho de tempo Para mostrar alguns vídeos Da cozinha Fazer algumas coisas Na cozinha Para vocês Inclusive algumas receitas Tradições da roça Que a gente faz E eu vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui atrás Aqui ó Nosso plantio de mandioca Aqui Já está super grande Já E depois Eu vou fazer outro vídeo Bacana Indo buscar meu filho De moto Na lama Não é moto de trilha Mas na lama Para vocês verem A lama de verdade Logo cedo Para vocês verem Como que é a nossa vida Um pouquinho na roça Tá bom meus amigos Não se esqueçam Deixe aquele like Compartilhe nossos vídeos E esteja sempre Nos acompanhando Para dar aquela força Dar aquela animada Para a gente Tá bom meus amigos Fui Até o próximo vídeo E muito obrigado A todos vocês Fui Meus amigos Resolvi Dar uma continuação Nesse vídeo E vou tentar tirar o carro Que está atravessado No meio da ladeira Vamos lá Vamos comigo Vamos ver se esse carro Consegue sair daqui Porque é um pouquinho arriscado Mas vamos tentar tirar o carro Do meio da ladeira Vamos embora Vamos embora comigo Vamos acompanhar Para você ver meus amigos Olha só A altura que ele está aqui Espero que a gente tenha sorte E eu vamos para baixo Vamos tentar descer reto aqui Vamos tentar Vamos tentar descer reto aqui 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 Meus amigos Vamos lá É um pouquinho arriscado Mas vamos tentar Vamos tentar descer reto aqui 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 E aí 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 E aí